Chamamos de cobra de duas cabeças, mas não são cobras, pertence ao grupo dos répteis, dos anfibênios, tem o corpo robusto, cilíndrico, de pequena a médio porte, essa daí tem aproximadamente 45 cm de comprimento, os olhos são bem pequenos, peles grossas e áspera, cauda curta e robusta, confundida com a cabeça. A coloração dela varia de avermelhado no juvenil, até acinzentado nas mais adultas. São animais fossórios e de habitat muito discreto, muito difícil de observar na natureza. A ocorrência desses animais é em toda a América do Sul, no Brasil, ela tem ocorrência no estado de São Paulo, mas eu encontrei essa aí em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela adora viver em solos cultivados, alimenta-se de invertebrados, como cubinhos e formiga. Sua reprodução é ovípera, ela é muito bonita, e aí ela passou bem de frente por mim, e atravessou esse pequeno rio aí. Ela não se afasta muito da gente não, ela vem na direção da gente, aí a gente tem que sair da frente dela para ela terminar o seu percurso. Então são difíceis de a gente observar, né, a natureza, mas é muito linda também quando a gente tem essa oportunidade de encontrar ela. Aí é mais para uma observação mesmo, quem gostar aí pode deixar até um comentário aí para a gente. Tchau, tchau, tchau.